Limão e café com adoçante. Senhor, não permita que eu venha me deparar com sobremesas deliciosas e tampouco a minha amada queijadinha. Senhor, meu Deus, me dá força para acordar disposta a malhar. E quando eu estiver malhando, meu Deus, que eu possa suar muito e eliminar os meus excessos. Senhor, vai agora agindo, vai quebrando toda a gordura lateral da cintura. Esta, Senhor, que tem estado comigo há anos, vai tirando, Senhor, tudo que está passando aqui neste corpinho. E em Teu nome, Senhor, se tudo, se tudo eu não conseguir emagrecer, Senhor, por favor, engorde as minhas amigas. Pai, obrigada. É o que eu te peço nessa tarde. Amém. Amei. Tem que dar aqui, mas só. Agora foi eu aqui, né? Tá. Você tem a sua Bíblia aí com você? Bota ela bem alta assim, balança para deixar o diabo nervoso. Vamos fazer a nossa declaração de fé que você já decorou. E esse é o nosso tema aqui, heróis e a vida real. E hoje você seja inspirado pela palavra de Deus em relação a isso. Amém? Vamos declarar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Aleluia. Fala para quem está perto de você, se liga na palavra e desliga o celular. Amém? Pastor, mas eu uso o celular de Bíblia. Então use de Bíblia. Tá bom? Não precisa ir escrevendo tudo o que eu falo no Facebook agora, não. Deixa para depois. Queridos, na semana passada a gente começou a falar sobre esse tema. E começamos tratando propriamente do que é um herói para mim e para você. Em geral nós temos uma visão sobre herói que volta muito para essa questão da fantasia, né? Como a gente colocou no vídeo, assim, pessoas que têm superpoderes. Mas se você quiser enumerar todas as qualidades que um herói tem, na verdade a gente chegou à conclusão que existem duas qualidades que realmente determinam um herói. Quem lembra quais são? A primeira delas começa com C. Clareza. Isso mesmo. E uma das maneiras de você interpretar também clareza é enxergar as coisas com lucidez, ter essa percepção realmente clara. A palavra não podia ser melhor, né? Quando você não tem nada atrapalhando a sua visão e você vê a coisa como ela realmente é. E a segunda, quem lembra? Muito bom. Vocês estão bons no negócio. Essa é mais difícil porque ela é maior. É um irresistível impulso de agir. Vamos dizer essas duas palavras, né? Essas duas expressões. Número um, clareza. Número dois, um irresistível impulso de agir. Agora todo mundo como se estivesse vivo. Vamos lá. Clareza. E dois? Um irresistível. Muito bom. Legal. E a gente colocou alguns princípios importantes aqui. Por que é tão importante tratar desse assunto? O herói, quando a gente fala que ele vai ter essas duas qualidades, a clareza, e com aquela clareza, baseado no que ele está vendo, ele vai agir, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar só olhando. E por que que isso é importante nos dias de hoje? O herói não é necessariamente uma pessoa mais corajosa. Na verdade, quando você vai entrevistar alguém que teve um ato heróico, você vai perguntar, né, como é que você conseguiu, você é corajoso, a pessoa fala, não, não sou corajoso, simplesmente eu fiz, eu nem pensei. Como é que você não teve medo? Não, eu nem pensei, eu sabia que tinha que fazer e fiz. E é meramente isso. É enxergar que aquilo precisa ser feito e fazer. E esse é um dos motivos, em vários momentos na nossa vida, você vai ter esses momentos que você vai precisar tomar uma decisão, que são determinantes. E sempre que esses momentos vêm, nós tomamos uma dessas duas decisões. Ou nós vamos agir naquele instante com base naquela clareza, ou nós vamos parar um pouquinho, pensar, calcular, eu botei, hesitar, essa expressão de dar um passo para trás e pensar, será que eu devo me envolver com isso ou não? Mesmo sabendo que uma ação imediata precisa ser, precisa acontecer. Nós colocamos que em qualquer que seja o ambiente, no que você vive hoje, seja qual for, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, há uma carência de heróis. E se você pensar em heróis como todo mundo pensa, ah, aquele cara que aparece, não, não, não. Então, cada um dos seus relacionamentos exige, precisa muito de um herói, precisa desesperadamente de um herói, porque não importa, né, a circunstância que você está vivendo, essas pessoas que vão agir com base na clareza, que vão tomar uma decisão, que vão fazer o que precisa ser feito, seja no ambiente que for, elas não estão por aí em todo lugar e você, como alguém que representa Jesus, precisa estar atento a esse tipo de coisa. Uma pessoa que, Deus quer que eu e você sejamos aquela pessoa que vai dizer o que precisa ser dito, não vai se esconder, que vai fazer o que tem que ser feito, que vai se render aquele impulso de agir e não apenas hesitar, que vai se colocar na brecha, que vai fazer a coisa certa. Eu terminei falando para você que todo dia, e isso acontece com frequência, todos os dias que você toma decisões, principalmente aquelas que você está debaixo de pressão e precisa tomar, nós estamos escrevendo mais um parágrafo num capítulo da história das nossas vidas. É uma história que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos você vai contar. Talvez você esteja vivendo hoje um momento de crise, você esteja vivendo hoje um momento onde você precisa tomar uma decisão e você está num dilema, não sabe o que faz, embora você saiba o que é certo, mas alguma coisa te diz que não sei se eu faço ou não faço. E é importante você tomar essa decisão com base na história que você quer contar amanhã, para os seus filhos ou para a sua esposa, para as pessoas que estiverem ao seu redor, porque você vai contar a história da sua vida ou então ela vai ser revelada com base nessas decisões que você está tomando hoje. eu gosto dessa definição de sabedoria, sabedoria é fazer alguma coisa hoje, pensando no que vai acontecer amanhã. E todo livro de provérbios que trata desse assunto, ele fala frequentemente sobre isso, né? Você precisa saber que o que você está decidindo hoje não é só para hoje, vai fazer muita diferença no seu amanhã. Amém, queridos? Eu queria começar falando hoje com você, usando essa afirmação, é muito difícil manter a clareza numa cultura que resiste a noção de absolutos. Deixa eu traduzir isso para você. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa cultura de relativos, nós não temos muitas coisas absolutas. Eu vou dar um exemplo para você, eu estava jogando há pouco tempo atrás na praia, jogando vôlei, e na praia, não sei se você sabe, existe uma lei, eu não vou nem discutir isso com você, cada um tem uma opinião diferente, é exatamente isso que a gente vai falar, que diz que não pode levar cachorro para a praia. É verdade isso? Alguém sabe? É verdade. Minha esposa sabe. Obrigado, irmão. Não sei se você sabia disso, quem não sabia que não pode levar cachorro para a praia? Quem já sabia? Ok, maioria. Quem não levantou a mão, eu entendo, você nem está entendendo o que eu estou falando. Mas existe essa lei, é uma lei, está na legislação, e não pode. Apesar disso, um monte de gente leva. E a gente critica ou fala, alguns como eu dizem que não tem o menor problema, aparentemente, para mim, eu não estudei sobre o assunto, eu não sei quais são todas as consequências, mas eu não tenho problema com isso. Então, quando alguém leva, não tem problema para mim. Se o cachorro fez alguma coisa na areia, é só, né? Resolver o assunto rapidinho, é só passar, enterrar alguma coisa. Inclusive, acho que deve ser um excelente lugar para a coisa ir embora rápido, não sei. Mas, nessa semana, em algum dia, eu não lembro qual foi, uma senhora veio, numa discussão fervorosa com um senhor mais idoso, e aquele senhor tinha falado todas as coisas para aquela mulher, porque ela estava com um cachorro na praia. E ela respondendo, e uma briga, uma discussão, e quando ela finalmente se livrou daquele homem e subiu para o calçadão, algumas pessoas conversaram com ela, o que houve, o que aconteceu? E ela contou a história toda, e disse o que era, o que não era, tinha todas as suas justificativas. E eu não sei o que aquele homem fez, não deve ter feito boa coisa, não deve ter tratado propriamente, talvez tenha sido grosseiro demais. Para a gente, sempre não tem uma justificativa, né? Você ser grosseiro, em geral, não tem justificativa. Mas, qualquer que fosse o final da história, a pergunta que fica, qual é a lei? Qual é a ordem? O que está estabelecido? Nós vivemos num mundo de relativos, onde as pessoas pensam assim, não, não preciso cumprir essa lei, porque, afinal de contas, eu posso fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Nesse mesmo dia, eu observei no trânsito, várias vezes acontecendo alguma coisa, já aconteceu com você, você está dirigindo, a pessoa está fazendo a coisa mais errada do mundo, e você age como alguém que vai cumprir a lei, ou vai atravessar no sinal, quando o sinal está verde, ou vai parar antes da faixa de pedestre, não vai interromper o trânsito, e as pessoas olham para você, cara feia, como se você estivesse fazendo a coisa errada, porque ela está errada, mas você podia, pelo menos, ter consideração que ela está naquela posição, e eu fiquei observando, e eu sei disso, porque eu já estive nessa posição também, de vez em quando, a gente já arruma todo tipo de justificativa para estar certo. Quando eu faço alguma coisa errada no trânsito, você raciocina rápido, e aquela pessoa pode dizer, você está errado, a lei do trânsito é essa, mas você vai dizer, não sei, mais, mais nada, a lei é essa e pronto, mas a gente arruma um jeito de relativizar uma coisa que é absoluta. Hoje, no seu dia a dia, nas coisas que você está vivendo, com certeza isso está acontecendo o tempo todo, coisas que são extremamente claras, onde algo já está definido, você sabe que é errado ou que é certo, mas nós criamos algumas relativizações, ou seja, nós dizemos assim, eu acho que nesse caso não tem problema, e mais uma vez, eu não estou aqui posando para você, de alguém que faz tudo certinho, porque você sabe que não é assim, eu estou exatamente no mesmo barco que você, eu fico até com vergonha muitas vezes, mas não posso ter de falar aqui para você, que já tomei decisões, já fiz coisas que pregar é muito fácil, mas realmente cumprir, de vez em quando eu falo para você, que você não deve falar mal de ninguém, mas às vezes eu falo, e Deus fala comigo, André, você não pode fazer isso, prega isso, você sabe que é errado, e eu tento relativizar, mas senhor, pastor não pode, não, eu achei que era uma coisa só para os membros, não, pastor não pode, porque ninguém deveria fazer isso, e a gente se safa, muitas vezes consegue, porque a gente cria algo relativo e diz, no meu caso, nessa situação, não tem problema, não, não, isso é errado, você está roubando daquela pessoa, não, não, não estou roubando, porque eu não vou usar para vender para ninguém, ou qualquer coisa semelhante, e a gente tem todas as desculpas, e é muito importante identificar, que quando nós não temos clareza sobre alguma coisa, frequentemente, nós não vamos nos sentir inclinados a agir, se alguma coisa não está clara para você, não há uma lucidez, você perde completamente a necessidade, aquela urgência de agir, quando a clareza desaparece, imediatamente a urgência de agir, também desaparece, quando você para pensar, né, diante de uma situação, isso aqui é assim, você já teve aquela conversa às vezes com o filho, né, você fala, filho, é assim, assim, assado, e ele começa, ou filha, começa a argumentar, e, mas pai, você tem que olhar por esse prisma, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro, e no final da conversa está assim, meu Deus, era tão claro no início, agora eu já não sei mais, o que a gente faz, é certo, é errado, dá a chave para ele, faz o que você quiser, eu sei lá, né, porque relativizou de tal maneira, e a gente é tão bom em conversar e discutir coisas para conseguir deixar de fazer o que a gente tem que fazer, ou fazer aquilo que não deve fazer, mas quando você não tem clareza, existe esse impulso de agir, ele simplesmente desaparece, quando você questiona demais uma situação, é fácil você não chegar à conclusão nenhuma, porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade, e acredite você ou não, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora no Brasil, como é o nosso caso aqui, pelos padrões mundiais, nós vivemos numa cultura de abastança, nós temos muita coisa, mesmo que você pense, ah, pastor, não tem tanta coisa assim, pelos padrões mundiais, nós temos, e quando você se encontra em discussões, às vezes, você sempre é tentado a pensar assim, eu não quero perder nada do que eu tenho, se eu tiver que agir com base nessa clareza, eu vou acabar perdendo alguma coisa, e eu não quero, e querido, se nós formos honestos, é possível, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que nós estejamos fazendo coisas hoje, que há algum tempo atrás, nós tínhamos plena convicção que era absolutamente errado, e que você pensava, é óbvio para mim que isso é errado, e eu jamais faria uma coisa dessa, mas hoje a gente faz, o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu foi que a gente foi recebendo outras informações, que foram diminuindo a clareza sobre aquele assunto, e de repente se tornou algo onde eu não tenho mais tanta clareza, então é fácil fazer aquilo, é muito difícil manter uma clareza moral, uma clareza ética, numa cultura onde nós temos medo de perder o que nós temos, temos preguiça de fazer o que devemos, e onde tudo é relativo, onde todo mundo vai dizer para você, olha, queridos, existe aquilo que eu chamei de fumaça no domingo passado, aquilo que embaça a sua visão, que invadiu a nossa cultura, e nos diz que não existe nada absolutamente certo, e nada absolutamente errado, existe, vamos discutir esse assunto, vamos sentar e debater, não venha me dizer que você sabe tudo, e as coisas mais simples, a gente não consegue chegar a uma conclusão, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, porque vivemos nessa cultura, não, tudo tem dois lados, não, nós temos que ouvir mais gente, e aquilo que nós chamamos de tolerância, sermos tolerantes uns com outros, que é uma coisa maravilhosa, devia ser muito bom, se torna para muita gente uma cortina de fumaça, que nos impede de enxergar com clareza, o que é interessante, é que em toda família, inclusive na sua, em toda empresa, inclusive naquela que você trabalha, em todo e qualquer grupo, quando isso acontece, quando as pessoas não conseguem ver claramente, quando não conseguem enxergar uma situação como ela realmente é, sempre há uma voz, sempre há uma pessoa, algum homem, uma mulher, que é estranho para todo mundo, porque essa pessoa se levanta para dizer, gente, isso aqui é errado, isso aqui precisa mudar, essa pessoa ela aparece, elas são muito incomuns, elas são raras, mas elas aparecem, e essa pessoa acaba abrindo a boca e denunciando uma situação e chamando a atenção para algo que precisa ser corrigido, e ela sempre vai enfrentar muita resistência, sempre vai aparecer gente para relativizar aquilo, dizer não, você está sendo radical, há pessoas que se acostumaram, estão confortáveis naquela situação errada, e elas começam a reunir uma lista de justificativas e resistem a toda e qualquer mudança, mas é essa pessoa que abre a boca no meio daquela fumaça, que fala com clareza, são essas pessoas que Deus usa para produzir uma grande mudança, seja dentro de casa, seja na sua família, seja em toda a nação, seja na cultura, seja onde for. Alguns anos atrás, o movimento dos direitos humanos lá na América do Norte, teve um homem que teve essa posição, era essa voz sozinha, que declarava, e ele é conhecido, é o Martin Luther King Jr., a gente conhece ele como um pregador, mas também um homem que abriu a boca para falar, ele foi corajoso, ele se levantou e ele disse, gente, é errado tratar um homem com base na cor da sua pele, a gente está vivendo alguns anos depois disso, mas se você estivesse vivendo naquela época, isso era muito novo, e aí ele se levantou para dizer, é errado, isso gerou toda uma onda de debates e dúvidas, e vamos conversar sobre esse assunto, mas ele continua dizendo a mesma coisa, é simples, é simplesmente errado, não tem muito que debater, não é necessário uma discussão, ninguém precisa conversar muito sobre esse assunto, porque é muito claro, é muito óbvio, é simplesmente errado, se uma pessoa de cor negra, ou uma de cor branca, principalmente os negros, está sendo de alguma maneira discriminado, está sendo tratado como uma pessoa inferior, é errado, e houve toda uma revolução que aconteceu, tendo pano de fundo, esses direitos humanos, naqueles dias, e toda uma nação foi, e é uma nação extremamente influenciadora, de lá as coisas acabam vindo para cá, foi transformada por causa daquele movimento, mas sabe o que é interessante, se você estudar o início do movimento pelos direitos humanos, você fica chocado, como apareceu tanta gente, que você se estivesse lá e pensa, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa que merece a minha admiração, que ficava naquele tempo, gastando tempo, discutindo com vários argumentos, que apoiavam a continuidade do racismo, que você hoje ouve e fala, que coisa louca, que absurdo, mas aconteceu, há poucos anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu estou falando isso porque, eu quero chamar sua atenção, que lá naquele tempo, e hoje continua sendo igual, foi necessário um homem, com clareza, e com aquele irresistível impulso de agir, para efetuar uma mudança tão significativa, em todo o mundo ocidental, quem está acordado aí, diga mesmo, há uma imensa necessidade de pessoas assim, hoje, o mundo está sedento, por homens e mulheres que vão agir com base na clareza, que no meio da confusão, vão enxergar, e vão enxergar como algo realmente é, e vão se levantar para fazer alguma coisa, e é interessante que essas pessoas que enxergam com clareza, elas, frequentemente elas são irritantes para nós, nós não gostamos delas de cara, são pessoas que a gente não gosta muito, nem da companhia, porque elas, elas não relativizam nada, elas simplesmente dizem, gente, é isso e pronto, está aqui, é claro, e você tenta discutir, e fala, não, mas você tem que olhar por esse outro lado, mas como é que você vai debater contra algo que é límpido e claro, como cristal, é óbvio que tem que ser aquilo, eu dei para você o exemplo da semana passada, e você já deve ter experimentado isso, quando o seu filho ou sua filha está aprendendo a ler, e aprendendo matemática, aprendendo os números, e ela começa a ver algumas placas de trânsito, e você está no volante, e de repente ela baixa no sonho e fala, pai, olha só, ali está escrito, ou seja, a lei de trânsito, é que você não deve ultrapassar esse limite de velocidade, você está bem acima, você está andando muito rápido, ele não está preocupado com a segurança, ele não está preocupado com o que pode, não pode acontecer, ele só está preocupado com uma coisa, existe uma lei, e você está quebrando essa lei, e aí nós pais somos fantásticos, para criar todo um argumento de porquê, que aquilo ali é lícito para gente, eles falam, filho, olha só, é muito mais seguro no caso hoje, para o pai andar um pouco mais além da velocidade, e olha, existe isso, e blá, 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 e fumaça, fumaça, fumaça dentro do carro, no final da história, o seu filho não vai dizer para você, pai, obrigado, que bom que o senhor me explicou, bota a música mais alta e manda ver, no final, e é o que acontecia comigo, ele voltava para o início, ele falava, mas não tem uma lei, é uma coisa irritante, meu Deus, vocês já devem ter experimentado isso, e queridos, realmente são irritantes, mas quer saber, em sua família, em seu trabalho, na sua escola, no seu mundo, há uma imensa necessidade, de pessoas que vão dizer o que tem que ser dito, que alguém diga amém, pessoas que terão a coragem de agir com base naquilo que elas disseram antes, e que elas estão enxergando tão claramente, quando a clareza desaparece, a urgência de agir, também desaparece, quando perdemos a clareza, perdemos a urgência, quando perdemos a urgência, ou seja, quando ficamos ali, sem saber se vamos ou não vamos, não fazemos nada, mas há pessoas que se levantam, e elas enxergam as coisas com clareza, Jesus era essa pessoa, você não vê Jesus relativizando nada, Jesus quando alguém perguntava para ele alguma coisa, e realmente queria aprender, ele ensinava com base na palavra, é assim, não tem segundo, nunca Jesus fala, tenta fazer isso, não, ele sempre fala, faça, ele sabe o que você pode fazer, Jesus nunca chega para você e fala, olha, se der, não, ele fala, faz, e faça aquilo, ele sabe o que você pode e o que você não pode, e ele é claro, ele era alguém que, por causa disso, também irritava as pessoas, pessoas que não conseguiam muito lidar com aquilo, se você no tempo de Jesus fosse alguém religioso, mas não fosse alguém generoso, você não ia conseguir ficar perto de Jesus, se você fosse alguém que fosse muito religioso, tivesse muito, uma pompa de ter alguém, ter alguma posição no clero, na igreja, mas não necessariamente alguém que queria realmente cumprir a vontade de Deus, você não ia conseguir ficar perto de Jesus, porque ele desmascarava essas pessoas o tempo todo, e a última coisa que você queria é que as pessoas ficassem olhando para você, e ainda assim, mesmo com pessoas que se irritavam com ele, Jesus atraia muita gente, grandes, grandes multidões, você sabe porquê? Porque as pessoas amam clareza, as pessoas seguem e procuram e buscam quem está enxergando a coisa com clareza, uma pessoa com clareza em geral se torna líder de um movimento, e Jesus tratava aquelas questões de maneira muito simples, como eu dei para você um exemplo, na semana passada, Jesus vamos conversar aqui, vamos fazer um debate da 93, Jesus, a gente deve pagar imposto, se fosse para Israel, tudo bem, mas a gente deve pagar imposto para Roma, e vamos conversar, vamos debater, Jesus fala, sabe aquela resposta óbvia, claro, ele fala assim, me dá uma moeda, aí pega a moeda, ele pergunta para as pessoas, é interessante quando Jesus quase sempre responde com uma pergunta, quem é isso que está aqui na moeda? É César, então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, ele vai embora, não Jesus, mas tem mais envolvido, não tem mais nada, é claro assim, e obviamente quem ouvia isso, não gostava de ter que, naquele momento, assumir aquilo que era verdade, e ter que aceitar, que a coisa é simples assim, e se você parar para pensar, é simples, é simples, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, em geral é muito simples, e nas questões que você tiver, pastor, eu tenho dúvidas em relação a isso, e você perceber a direção do Espírito Santo, é disso que a gente vai falar semana que vem, existe sim como você fazer a coisa certa do jeito errado, mas a gente vai falar isso na semana que vem, mas o que é interessante, e eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, para a gente ler, em Lucas capítulo 10, é que esse e outros exemplos, quando alguém chegava para Jesus para perguntar alguma coisa a ele, Jesus sempre respondia com base na motivação do perguntador, ele não necessariamente respondia a pergunta da pessoa, você lembra do jovem rico? O que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus sabia qual era a motivação, esse jovem estava falando, o que eu posso fazer, ou seja, eu posso me responsabilizar por isso, então diga o que eu posso fazer, eu me garanto, e Jesus responde, não a resposta teológica, ele não responde a resposta que eu e você consideramos a clássica da graça e da salvação, Jesus fala para ele, bom, já que é você que vai fazer a sua salvação acontecer, aí Jesus começa a falar, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer tudo o que Deus mandou você fazer, e obviamente ele não conseguia, mas ainda assim ele se gaba dizendo, não, eu já faço isso há muito tempo, Jesus sabe que esse jovem está se garantindo mais nele, o quanto que ele podia ser devoto a Deus, ao invés de se garantir no amor que Deus tem por ele, você já aprendeu que o seu amor por Deus não pode fazer muita coisa, mas o amor dele por você te salvou completamente, amém? então Jesus responde, então vamos fazer o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres, Jesus tocou na ferida dele, o dinheiro era o senhor da vida dele, e quando chegou nesse momento esse jovem foi desmascarado, Jesus, ele poderia ter perguntado, Jesus o que você pode fazer por mim, para eu ser salvo? e com base nessa motivação, Jesus responderia, se você crê em mim, como qualquer outra pessoa que crê em mim, você é salvo, ele fala para um homem que é um ladrão, que está morrendo do seu lado na cruz, ele fala, olha hoje mesmo, eu queria que você soubesse que você vai estar comigo no paraíso, Jesus garante salvação para alguém que o reconhece como o senhor ali naquele momento, que aquele homem, ele faz uma confissão, olhando para o outro homem, o outro ladrão lá na cruz, ele faz uma confissão de fé, ele diz, esse homem não tem culpa nenhuma, ou seja, ele reconhece quem Jesus é, e Jesus imediatamente dá a ele uma sentença de salvação, então para ser salvo, aquele jovem não precisava vender tudo o que tinha, não precisava cumprir todos os mandamentos, ele precisava apenas crer em Jesus, mas Jesus responde com base na motivação do perguntador, e você vai ver isso o tempo todo, no caso aqui dessa passagem que eu e você conhecemos como a parábola do bom samaritano, você vai ver que, todo mundo aqui conhece, todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, já viu o desenhozinho que parece da Disney, que é do bom samaritano, eu passava no canal 11, nem existe mais canal 11, todo mundo já viu isso? não? quem está dormindo de galiluia? beleza quem conhece o bom samaritano, a história? beleza se você conhece, eu penso que, talvez você não conheça o esquema, a jogada, antes de Jesus contar essa história, porque ela faz, ela é muito importante, no versículo 25, diz assim, Lucas 10, 25, certa ocasião, aliás eu acho que eu tenho isso aqui também, não é? isso, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, mais uma vez, Jesus já sabe que esse cara está ali, ele é um perito na lei, um mestre da lei, alguém que ensinava a lei, o cara sabia tudo, o que era a lei, o que era lícito, o que não pode, o que pode, era um juiz, um advogado de mão cheia, o cara sabia tudo, ele vai perguntar a Jesus sobre a lei, Jesus sabia que esse cara não estava buscando conhecimento, não queria aprender nada, até que aqui está dizendo, ele quis colocar Jesus à prova, ele queria tentar pegar Jesus, em algum erro, como os fariseus faziam frequentemente, porque o que estava acontecendo naquele tempo? as multidões estavam indo atrás de Jesus, as sinagogas tinham esvaziado, e as pessoas no dia de culto, cadê todo mundo? está todo mundo lá fora com aquele nazareno, tem alguma coisa errada, e eles começaram a ficar, a Bíblia diz, com uma inveja muito grande, e começaram a tentar arrumar maneiras de atrair de novo as pessoas de volta para si, e aqui está mais uma, então Jesus poderia apenas responder a pergunta dele? poderia, mas Jesus responde com base na motivação, então Jesus não respondeu o que ele queria, ele responde com uma outra pergunta, a pergunta do homem é a seguinte, mestre, o que preciso fazer, eu botei entre parênteses, eu, porque ele está falando dele mesmo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? a pergunta é igualzinho do jovem lá, da outra passagem, e mais uma vez, esse homem não estava querendo aprender nada, ele queria saber o que Jesus ia falar, para ver se conseguia entrar num debate com Jesus, e as pessoas ficarem pendentes para um lado ou para o outro, e algumas pessoas ali, ele arrebanhar, e Jesus responde da seguinte maneira, o que está escrito na lei? não é você que é o perito na lei? não é você que sabe desse assunto? Jesus não gastava muito tempo falando sobre teoria, vamos falar da coisa prática, você já sabe, o que você acha? de vez em quando você tem que responder perguntas assim, quando alguém chegar para você e te colocar no foco da atenção, e aí, o que você vai falar? você tem que voltar para ele e dizer, não, não, você que me diz, o que você pensa disso? o que você acha disso? você não é obrigado a responder, e as vezes é importante, aprender com Jesus, ele não respondia só porque alguém perguntava, mas Jesus respondeu com uma pergunta, o que que você acha? como é que está escrito na lei? respondeu Jesus, como você a interpreta, como você a lê? e o homem respondeu, ele não era um cara muito inteligente, mas ainda assim ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo, como a si mesmo, aquele povo que estava ali em volta, acreditava que aquele homem já tinha a vida eterna, ele era um doutor da lei, ele mesmo acreditava que ele já tinha, ele está fazendo uma pergunta meramente para pegar Jesus, e Jesus responde, como é que você interpreta isso? e ele diz, eu não sei se essa é uma resposta que ele ouviu Jesus dizer, ou se é uma resposta que ele acostumou a ouvir de outras pessoas, aprendeu assim lá com os seus rabinos, mas ele responde, e Jesus responde no versículo 28, você respondeu corretamente, mas Jesus diz, não importa apenas você me dizer isso, ele termina dizendo assim, faça isso, e viverá, ou seja, o cara que começou bem, agora o sorriso dele deve estar começando a diminuir, porque ele queria pegar Jesus, e agora Jesus deu para ele uma responsabilidade, você quer saber, então você tem uma atitude a ser tomada, faça isso que você acabou de falar, e agora esse homem se vê em uma posição onde ele, diante de todas aquelas pessoas, declarou, que para ser, para viver, eternamente, ou seja, salvação poderia significar muitas coisas, céu, vida eterna, naquele contexto, Jesus ainda não tinha morrido, mas, para eles, era o seguinte, se eu obedecer a Deus, eu serei salvo, então, qual é o mandamento principal, e ele fala, amar a Deus, e quando eu amo a Deus, ninguém nem fica sabendo, então é entre eu e ele, e amar o próximo, e essa foi a parte que complicou a vida dele, porque agora Jesus falou, para mim está ótimo, babasso, vou embora agora, de vez em quando Jesus fazia isso, devia ser fantástico segui-lo, e esse homem agora, peraí, peraí, peraí Jesus, o senhor me deixou, vamos conversar um pouco mais, como é que esse negócio é de amar o meu próximo, e ele faz uma pergunta que é extremamente importante, e a motivação está ali no versículo, diz assim, mas ele querendo justificar-se, justificar-se do o quê? Ele queria provar para todo mundo, para si mesmo, para Jesus, que ele estava na posição certa, ou seja, para ele se justificar, ele tinha que identificar quem é que ele tinha que amar e quem que não tinha, quem é o meu próximo? A pergunta dele é, quem é o meu próximo? Jesus, você precisa agora identificar no meio das pessoas, a quem eu preciso amar, porque eu preciso saber urgentemente quem eu não preciso amar, porque vai ser um livre para mim, que não dá para amar todo mundo toda hora, então me diz quem é o grupinho de pessoas que eu preciso amar, para aqui um minutinho, olha para mim, esse é o tipo de pergunta, que é o que a gente ouve frequentemente, é uma pergunta que nos leva a um debate, a uma discussão, pode-se falar por horas sobre esse assunto, e gastar tempo, e jogar muita fumaça naquela sala, e no final, não se resolve nada, não deixa, nos deixa completamente sem clareza, e ninguém precisa fazer absolutamente nada, não há nada que precisa ser feito, porque a gente chegou à discussão, e você tem as suas razões, eu tenho as minhas, cada um pensa de um jeito, vamos continuar a vida, para os, a... essa palavra próximo, originária aqui mesmo, dessa palavra aqui no grego, e até no hebraico para eles, significava simplesmente isso, alguém que está perto, mais nada, só que os judeus entendiam que o próximo era somente judeus, então eles já tinham afunilado bastante a coisa para dizer assim, as pessoas que eu preciso amar, são aquelas que são da minha mesma tribo, da minha mesma raça, do meu mesmo povo, da minha mesma nação, esses são os meus próximos, se eu não amar os das outras nações, está tudo tranquilo, porque eles não são próximos, mas foi decisão deles, os fariseus, eles afunilaram ainda mais e pensaram em próximos, como aqueles que tinham, que estavam andando corretamente diante de Deus, que faziam todas as purificações ritualísticas, esses são próximos, e esses eu posso amar, eles decidiram quem era o próximo, e para um outro grupo de pessoas, que talvez tenha até alguns aqui na igreja sim, é o próximo era quem eles quisessem que fosse, então se eu não gosto de você, então você não é meu próximo, pronto, está tranquilo, está tudo ótimo, porque eu não vou precisar amar você, eu decido quem são os meus próximos, quem está dormindo diga amém, ok? E queridos, existe um debate antigo, que você já deve ter ouvido falar de vez em quando eu saio no jornal, sobre a legalização da maconha, agora eu acordei quem estava dormindo, existe esse debate, e vocês já perceberam que ele vem em ondas? Fala-se, daqui a pouco ele desaparece, passa-se alguns meses, daqui a pouco fala-se de novo daquele assunto, em cada um desses momentos, em cada uma dessas ondas, alguém vem para tratar daquele assunto com um pouco mais de clareza, legalização de uma droga, e é curioso porque há alguns anos atrás, isso não seria uma conversa, legalizar o quê? Não, não entra, a gente nem questionaria, alguns anos atrás a gente estava muito tranquilo em relação a isso, no entanto, eu vi um documentário há pouco tempo atrás, de um dos caras que eu admiro, foi um dos nossos presidentes, que é o Fernando Henrique Cardoso, e ele é um dos que levanta essa bandeira, e eu não estou aqui para falar nem bem, nem mal de ninguém, nem contra, nem a favor, e você vai entender isso claramente quando eu terminar, mas esse é um cara que ele tem um discurso fantástico, ele tem uma inteligência muito grande, e ele começa a dar mil argumentos de por que é uma boa ideia legalizar a droga, o que leva pessoas como eu e você a pararmos e pensarmos, será que esse cara que é uma autoridade, esse cara que é inteligente, esse cara que já estudou, será que não vale a pena ouvi-lo? Será que não vale a pena? Alguns anos atrás a gente não pensaria, não questionaria, não, ninguém vai fazer isso, ninguém vai legalizar coisa nenhuma, não tem essa conversa, tanto é que o negócio está sempre emperrado, nada funciona, mas de repente surge uma voz que fala com clareza, e a nossa tendência, e a nossa tentação é seguir essas vozes, e a gente tem que ser cuidadoso com isso, existe um debate mundial, principalmente aqui no mundo ocidental, sobre aborto, se é lícito ou não que uma mãe decida que o seu filho que ainda não nasceu, ela possa matar, ela possa se desvencilhar dele, para algumas pessoas matar é uma palavra muito forte, mas desculpa, é essa mesmo, e será que se deve, será que se não deve, e existe uma discussão, e eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, eu apenas estou dizendo que vai ter um monte de gente trazendo ótimos argumentos para dizer porque que não deve, e outro grupo de pessoas trazendo fantásticos argumentos dizendo porque que uma mulher pode, em certos casos, em certas situações, coisas que algumas gerações atrás nem seria uma conversa, não seria questionado, simplesmente todo mundo tinha clareza, não, e a gente hoje, a gente discute, existe uma discussão também em termos mais do que nacionais, sobre a união de homossexuais, o casamento gay ou então pessoas do mesmo sexo, mais uma vez todo mundo tem os seus argumentos, talvez alguns muito convincentes que vai fazer você parar para pensar, peraí, eu não tinha pensado nisso, tem essa vantagem, tem essa desvantagem, mas são debates, discussões, não levam a nenhuma ação, mas daqui a pouco vai se levantar alguém, porque nenhuma atitude foi tomada que vai falar com tanta clareza que a nossa tendência, nossa tentação é seguir aquela pessoa, seja cuidadoso, o perigo aqui é que quando nós entramos em discussões, em debates, frequentemente nós perdemos a clareza, algumas gerações atrás, casamento o que? não era uma opção, não tinha isso, mas hoje a gente tem uma muita fumaça, e quando você termina a discussão, você tem mais dúvidas do que você tinha antes, e em consequência você não tem nenhuma atitude, mas mais uma vez, logo, logo vai chegar alguém que vai tratar daquele assunto com uma aparente clareza, e a nossa tentação sempre será seguir aquela pessoa, e os seus argumentos, Jesus responde, olha como é que Jesus responde a pergunta do homem, quem é o meu próximo? Diga bem alto, quem é o meu próximo? Essa pergunta é fácil para você responder? Quem é o meu próximo? Tem alguém aí que está mais ou menos um palmo de distância de você, não tem mais próximo do que isso, é seu próximo agora, nesse momento, mas ainda assim Jesus, ele começa a responder a pergunta da seguinte maneira, está aqui escrito, em resposta disse Jesus, o homem descia de Jerusalém para Jericó, mais uma vez, eu penso nos discípulos ali de Jesus em volta dele, um catucando o outro assim, João falando com Pedro, vem cá, o cara acabou de perguntar quem é o meu próximo? E ele está contando outra história, por que ele só não responde a pergunta? Eu não sei se eles fizeram isso, mas devia ser fascinante seguir Jesus, é, o cara faz uma pergunta super teológica, Jesus, era uma vez, um homem, Jesus responde, não, estou respondendo, que estava descendo de Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros aproximadamente, fatos, quando ele caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, e toda a multidão não está ouvindo o drama daquele homem, espancaram e se foram, deixando-o quase morto, está o homem lá, espancado, sangrando, com a roupa rasgada, no chão, ainda está se movendo, ainda está respirando, mas está quase morto, Jesus, ele fala isso, eu botei outro, e no versículo 38 ele diz assim, e aconteceu, estar descendo pela mesma estrada, um cara que deu sorte, porque o outro foi primeiro e foi assaltado, e ele não, está tudo certo, pela mesma estrada, um sacerdote, um sacerdote é alguém que aquele pessoal conhecia muito bem, era o grande herói deles, era o cara que fazia a ligação entre eles e Deus, e o sacerdote quando viu o homem, passou para o outro lado, ao que o povo deve ter feito, o que? O sacerdote fez isso, Jesus, essa história não necessariamente é uma história real, aparentemente não é, é mais uma parábola, Jesus está inventando a Leli agora para ilustrar um ponto, qual o ponto? Não sei, vamos tentar descobrir, porque em geral, às vezes Jesus nem dizia qual era, às vezes ele parava de contar e ia embora e deixava a gente boiando, você vai ver isso em outros momentos, Jesus, por que que o sacerdote, ou melhor, gente, por que que o sacerdote passou para o outro lado? Não sei, sei lá, mas é fácil concluir que, preste atenção, do momento em que aquele sacerdote viu o homem ferido, até o momento em que ele passou pelo homem e decidiu dar uma volta, ele, esse sacerdote convenceu a si mesmo que ele tinha bons argumentos e motivos suficientes para não ajudar aquele homem, quais são os motivos? Você pode pensar o que você quiser e você pode relativizar o quanto quiser, talvez ele pensasse assim, estou com pressa, eu tenho compromisso, não posso, estou apontando como se ele tivesse relógio naquele tempo, eu estou ocupado, ou então, ele pensou assim, não, vai que alguém me assalta também, se eu parar aqui, e essa pessoa pode ser alguém que está se disfarçando de assaltante, não, ele pode ter se dado mil motivos, e alguns teólogos vão dizer que como ele, talvez estivesse indo para o templo, para Jerusalém, ele estivesse se preparando para uma purificação, jamais ele poderia tocar em alguém que estivesse morto ou quase morrendo, ele pensou, deve estar morto, não há nada que eu posso fazer, tem todas as justificativas, mas seja qual for, para ele, foi suficiente para não ajudar, e o próximo versículo fala de um outro cara, que é um levita, assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu, digo viu, esse homem viu, viu, teve alguma clareza? Teve, fez alguma coisa? Não, passou pelo outro lado, o sacerdote era o Batman daquele povo, o levita era o Robin, para você ter uma ideia, o levita era um pouquinho mais abaixo do que o sacerdote, mas era uma pessoa que também todo mundo gostava demais, achava fantástico, se a gente fosse traduzir para hoje aqui, seria o sacerdote a figura do pastor na igreja, o levita é alguém que serve como ministro, exatamente isso que eles faziam, e você pensar que o pastor passou por alguém ferido, não fez nada, e depois o ministro passou pelo outro lado, e de repente vem um cara, que é o versículo 33, mais um samaritano, e se você fez escola dominical, se você fez alguma escola e aprendeu, o que era o samaritano? Samaritano era uma raça misturada, eu poderia gastar um tempão explicando para você, mas a única coisa que se interessa saber aqui é que judeu detestava o samaritano, e esse é um assunto que não dá nem para tratar aqui com exemplos para você, porque você não deveria detestar ninguém, mas cá entre nós tem alguém que secretamente você detesta, flamenguista, eu não sei porque eu falei isso, mas deve ter, não, de jeito nenhum, gente, então, além, talvez, talvez seja, há pessoas que são racistas, às vezes não são em relação a cor, mas são em relação a outra coisa, há pessoas que não, eu não misturo com pessoas assim, e não gosto, e tem ações justificativas para isso, era o caso do judeu, eu não sei quem que você poderia pensar, alguns de nós temos problemas com pessoas de outras religiões, talvez você encarasse esse samaritano, o judeu encarava o samaritano como alguns crentes encaram, espíritas, católicos, macumbeiros, seja o que for, dizendo assim, não, não, esse pessoal é diferente demais de mim, eu não concordo, mas no caso deles a coisa era gravíssima, quando um samaritano estava de um lado, e alguém identificava, o judeu passava para o outro lado, não queria ter nenhuma ligação, então eu queria que você visse essa pessoa, pensasse em alguém que você pense assim, detestável, criminoso, miliciano, seja o que for, é um cara, que está fazendo e acontecendo aí, com tudo quanto é tipo de criminalidade, é isso, detestável, então quando Jesus fala, de repente vem um samaritano, aquele pessoal que está ouvindo, fala, bom, o primeiro sacerdote passou, o levita passou, o proprietário do veículo Fiesta Prata, placa JSSS1290, deve ir lá no seu carro, o sacerdote passou, o levita passou, o samaritano apareceu, esse vai terminar de matar o cara que está lá, com certeza, porque eles detestavam o samaritano, e eles têm uma surpresa desagradável, Jesus fala, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, diga, viu? Ele teve clareza? Ele teve piedade, e essa expressão, teve piedade, teve misericórdia, traduzido do original, ele achou apropriado ajudá-lo, caiu bem, porque quando alguém tem uma necessidade, nós podemos ajudar, a atitude apropriada, é ajudar, não é relativizar, não é conversar, não é debater, questionar, chamar um grupo para perguntar sobre o assunto, é meramente tomar uma atitude, só que aquilo feriu o orgulho dos judeus, o samaritano, qualquer um, menos ele, e o versículo 34 diz, aproximou-se, veja o que o samaritano fez, Jesus queria dar realmente, uma figura bem forte, do que estava acontecendo, esse cara cuidou dele como um médico, refaixou-lhe as feridas, derramando nelas, vinho e óleo, que eram dois elementos curativos, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, ou seja, o lugar dele ele perdeu, e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte, ou seja, o cara dormiu lá também, deu dois denários ao hospedeiro, e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar, ainda ia voltar, pagarei todas as despesas que você tiver, e eles estão ali dizendo, ok, linda história Jesus, talvez um dia fique até famosa, mas a pergunta, é quem é o meu próximo, eles ainda estão esperando a resposta, mas a verdade é que aquele perito fez, a pergunta errada, qual é a pergunta dele? quem é o meu próximo? e Jesus responde dizendo assim, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? você está fazendo a pergunta errada, a questão não é quem é o seu próximo, mas sim, como eu posso ser o próximo de alguém? qual destes três aqui, agiu de maneira apropriada ao seu próximo? Jesus está perguntando, qual destes três homens, não importando qual é a história deles, o cargo deles, sejam eles quem forem, qual destes, fez o que você gostaria que fosse feito a você, se você estivesse nessa situação? voltando lá ao início do texto, qual destes aqui amou o seu próximo como a si mesmo? ou seja, qual destes fez pelo próximo que gostaria que fosse feito por ele? você entende? que é essa que é a raiz dessa lei, você deve amar o seu próximo como a si mesmo, ou seja, você faz pelo outro o que você gostaria que fosse feito, qual deles? quem você queria que tivesse, que fosse o herói da sua história aqui? ô fariseu, você está me fazendo a pergunta errada, você sabe por que você está me fazendo a pergunta errada? porque você quer começar um debate, você quer arrumar justificativas para não precisar amar ninguém, a não ser aqueles que você escolheu, você quer me arrastar para uma discussão, que vai produzir tanta fumaça sobre esse assunto, que no final das contas não vai gerar absolutamente nenhuma ação, nenhuma atitude, porque você é capaz de usar os argumentos que você quiser, e agora eu estou falando com você mesmo e comigo, nós podemos, somos capazes de usar os argumentos que nós quisermos, para convencer a si mesmo, o que você deve e não deve fazer, e convencer que ninguém é o seu próximo, então Jesus está dizendo para aquele homem, não, eu não vou entrar nessa discussão com você, porque quando a gente entrar nessa discussão, começar a debater, você vai sair daqui pensando, eu não preciso amar ninguém, você não vai ter nenhum inconveniente, você não vai precisar gastar nenhum dinheiro, você não vai precisar gastar nenhum tempo, isso não vai afetar o seu estilo de vida, você vai poder continuar vivendo do mesmo jeito, e continuar achando uma pessoa, achando a si mesmo que você é uma pessoa de Deus, porque no final das contas você vai dizer assim, eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, porque o teu próximo é uma pessoa que você vê, uma vez por semana de 4 a 5 da tarde, é só essa pessoa, eu já consegui determinar, afunilar, e quem não é o meu próximo, consegui já deixar, não, não tem nenhuma clareza aqui, essa aqui é a única pessoa que eu tenho que ajudar, e Jesus está falando, não, a fumaça vai impedir que você enxergue a verdade, e essa pergunta de Jesus, é importante que a gente ouça hoje, qual desses três você acha que foi o próximo desse homem, é tão óbvia também a resposta, e alguns vão dizer que esse homem, não conseguiu nem falar samaritano, de tanta dificuldade que ele tinha, ele responde, aquele, ele devia ter, Jesus, disse assim para ele, qual dos três, ele deve ter ensado para falar assim, os, os, que teve, misericórdia dele, respondeu, o perito na lei, o cara que sabia tudo de lei, ele viu que, naquele caso, a questão não é quem é o meu próximo, é como eu posso ser o próximo de alguém, e foi o samaritano que foi, aquele que viu o que tinha que ser feito, e fez, aquele que simplesmente agiu, não ficou tentando descobrir, se o cara era ou não era o seu próximo, quem é você, você é meu próximo, mas não é, então eu posso seguir, não, ele simplesmente agiu, e olha como termina esse momento, Jesus lhe disse, vá, e faça, o mesmo, mais uma vez, vamos parar de teoria, vai fazer isso, você não me perguntou, o que você tem que fazer? não faça, faça igualzinho o samaritano, e não é interessante pensar, queridos, que nessa história que Jesus está contando, quando aquele homem acordasse, naquela estalagem, lá onde ele estava, e acordasse melhor, e lembrasse que foi assaltado, foi ferido, foi machucado, e alguém veio, e cuidou dele, e alguém perguntasse para ele, cara, quem é o teu herói? Não seria o sacerdote, o pastor, não seria o levita, o ministro, seria o, o samaritano, aquele que ninguém, queria que ajudasse, eu prefiro, qualquer outra pessoa, não, esse é o meu herói, queridos, todos os dias, nós somos puxados, para esses debates, essas discussões, que não passam de fumaça, isso nos impede, de enxergar, nos impede, de agir, e nada é feito, porque tudo é relativo, e é necessário, observar, todos os aspectos, algumas pessoas, já me perguntaram, André, eu quero me divorciar, eu quero a sua opinião, eu quero que você me diga, quando é que, isso é lícito para mim, eu posso me separar, da minha esposa, eu posso me separar, do meu marido, Deus vai ficar chateado, comigo, e quando é que pode, quando é que não pode, e eu preciso ser, muito cuidadoso, porque eu não tenho, essa resposta, é uma pergunta, sincera, mas vai produzir, exatamente, aquela mesma fumaça, de, quem é o meu próximo, a gente pode entrar, em uma discussão, então eu vou te dar, minha resposta, que hoje, você vai gostar muito dela, quando é que é bom, separar, não sei, mas o que que eu sei, eu sei que quando, nós encontramos, e você vai concordar comigo, homens, e mulheres, e por favor, não se sinta condenado, é apenas para você entender o princípio, homens e mulheres, que lutam, pelo seu casamento, e lutam, e lutam, e lutam, e continuam lutando, e não desiste, nós consideramos pessoas assim, heróis, André, existe alguma situação, onde Deus aprova, que uma mulher tire, a vida do seu filho, que ainda não nasceu, existe algum, algum momento na Bíblia, que vai dizer, nesse caso, abortar não tem problema, existe alguma circunstância, onde isso é lícito, no caso de ter sido dessa maneira, daquela e daquela outra, nesse caso, eu preciso que você me diga, pastor, e eu vou te responder agora, com muita clareza, não sei, não sei, e nem é da minha conta, se você quiser me perguntar, depois do culto, mas de uma coisa, eu sei, e eu conheço pessoas assim, um menino, ou uma menina, que vão crescer, e vão para a escola, e vão estudar, e vão passar na faculdade, e um dia, vão descobrir o sacrifício, que a sua mãe fez, para trazê-lo ao mundo, e educá-lo, e eu sei, que ela será, o grande herói, a grande heroína, da vida dele, ou dela, para sempre, mas eu não tenho, nenhuma opinião, a dar sobre essa discussão, André, você acha, que eu tenho que ser, tão honesto, assim, nos meus negócios, porque no Brasil, o negócio é complicado, nós vivemos, num país, onde ninguém, absolutamente, quem quer, que mantenha a integridade, nunca consegue, se dar bem, vamos debater, sobre esse assunto, vamos conversar, sobre isso, onde é que Deus, deixa eu, burlar um pouquinho, a lei, não tem como, vou te responder agora, não sei, o que eu sei, é que quando você é honesto, você não se arrepende, você nunca pensa assim, eu tinha que ter mentido, por que eu não menti, e que eles, há pessoas nesse mundo, que estão desesperadamente, à procura de gente, honesta, confiável, e íntegra, e melhor ainda, do que isso, Deus honra, pessoas assim, quantos sabem, que Deus é fiel, diga amém, ele é fiel, para recompensar, a tua fidelidade, o resto, eu não sei, você pode trazer, os argumentos, que você quiser, eu não quero, debater com você, eu não quero, conversar, uma outra pergunta, essa é clássica, entre jovens, solteiros, André, vamos conversar aqui, sobre esse negócio, do sexo, fora do casamento, ou antes do casamento, porque para para pensar, existem prós, e contras, há alguns argumentos, que merecem ser ouvidos, não há espaço para debate, não, 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 não vou conversar sobre isso, a gente, eu posso até pegar, um monte de argumentos, encher você de argumentos, dizer para você, o que que pode, o que que não pode, mas no final, você vai ter um monte, de informação, e atitude nenhuma, e eu não sei muito, sobre isso, e nem sou uma grande autoridade, para falar no assunto, o que eu sei, é que um dia, você, vai conhecer alguém, com quem você quer passar, o resto, da sua vida, e quando isso acontecer, essa questão, vai ser mais clara, do que qualquer outra, na sua vida, você não vai perguntar, mais para ninguém, sobre esse assunto, porque ela está, extremamente clara, você não vai ter, mais nenhuma dúvida, você vai saber, exatamente, a resposta, e você pode escolher, viver a sua vida, com base na clareza, que você ainda vai ter, ou você pode, entrar em várias discussões, debates sobre o assunto, e terminar fazendo, o que você quer fazer, porque alguns, vão debater, e vão discutir, quanto tanto, que a pessoa não engravide, quanto tanto, que não pega nenhuma doença, quanto tanto, que ninguém seja ferido, emocionalmente, cada um, cuida da sua própria vida, por mim tudo bem, está tudo legal, e você pode ter, essas e outras discussões, mais uma vez, eu não estou aqui, levantando a bandeira, do que pode ou não pode, eu estou só dizendo para você, seja cuidadoso, porque entrar em discussão, não vai resolver o seu problema, você pode levar a vida, como você quiser, mas se você, puder ter a clareza, e agir com base, no que é certo, isso vai fazer, toda a diferença, na sua vida, e na vida de outros, e você poderá ser o herói, ou a heroína, dos seus filhos, dos seus netos, e de tantas outras pessoas, talvez outros jovens, porque um dia, você vai poder contar, essa história, para os seus filhos, e é uma história, da qual você vai se orgulhar, você não vai ficar com medo, que eles descubram, alguma história errada, você se recusou, a entrar em discussões, bobas, e inúteis, que só servem, para escurecer, a sua visão, roubar a sua clareza, e aniquilar, a sua urgência de agir, não, eu não vou entrar, nessa discussão, eu apenas, vou ser dirigido, pelo Espírito, eu acredito que, a minha decisão é essa, quem é o próximo, e o homem responde, aquele que teve, misericórdia deles, ou seja, aquele que simplesmente, viu, e fez, e Jesus disse, vá, e faça, o mesmo, diga comigo, vá e faça o mesmo, é isso que faz, um herói, uma visão clara, e uma atitude simples, eu queria terminar, perguntando para você, antes de você ficar de pé, onde, na sua vida, há uma necessidade, de clareza, antigamente, você sabia, era claro para você, mas hoje, você não tem certeza, antes você estava certo, é isso, hoje você está pensando, você ouviu muita informação, você está debatendo, aonde que na sua vida, há uma necessidade, de clareza, ou melhor, onde foi que você, perdeu a sua clareza, nós vamos orar hoje, para que o Senhor, traga ela de volta, quem foi o próximo, foi o samaritano, que viu, e fez, Jesus disse a ordem, para o homem, vá, e faça, o mesmo, eu espero que você, não ouça o pastor André, mas Jesus falando isso, para você hoje, que você não tem, uma responsabilidade, de discutir, debater, até descobrir, que você não vai conseguir, mas simplesmente, ver algo, que você sabe, que é claro, que é óbvio, que é certo, que é errado, e ter uma atitude, como nós precisamos, de pessoas assim, na sociedade, na família, na nossa cultura, no nosso país, nessa igreja, e eu oro, para que você se levante, nesse propósito, e se você recebe, essa palavra, diga amém, vou convidar você, a orar, nesse momento, vamos ficar de pé, nós mandamos, distribuir hoje, mais um folheto, que tem aí, talvez você tenha recebido, alguém não recebeu, o nosso folheto, algumas pessoas, não vai embora, sem ele, na verdade, eu fiquei sabendo, que tinha acabado, elas queriam, que eles mandaram, copiar mais, e é legal, você olhar, ler, estudar, afirmar, essa verdade, dentro de você, e principalmente, no PG, na quinta-feira, esse aí, é o nosso instrumento, de trabalho, e se você está ouvindo, isso perguntando, pastor, que PG, que negócio é esse, são nossos pequenos grupos, eu falei na semana passada, muita gente se interessou, nós estamos formando, novos grupos, e, nós queremos envolver você também, se você diz, eu quero, que essa palavra, e a palavra de Deus, seja algo que vai, ficar mais firmada, no meu coração, o PG, é um instrumento de Deus, excelente, para afirmar a verdade, porque você conversa, com outras pessoas, e não são debates inúteis, são confirmações, de princípios bíblicos, você ora por alguém, alguém pode orar por você, eu acho que, é importante demais, se você diz, pastor, eu não estou em nenhum PG, mas eu quero entrar, no final do culto, você vai procurar o André, o André está aqui, você pode vir aqui na frente, falar com ele, ele vai te ajudar, ele vai te indicar, se você quiser, que seja na sua casa, ele vai te dar, o suporte necessário, porque é muito legal, é muito importante, que esses grupos aconteçam, mas a minha oração, nessa noite, é que você, consiga, nesse mundo, tão enfumaçado, onde é, é tão difícil enxergar, porque tudo é relativo, quando alguém se levanta, para falar, gente, isso aqui é certo,